Vou ver como tá a movimentação do terminal rodoviário aqui da capital, porque Everton está lá e vai dizer que tem muita gente viajando. E o destino mais procurado em Everton, qual é nesta manhã? Menino, muita gente, hein? Muita, muita. Já vou começar mostrando aí pra você, Jaceline. Olha só, muitas pessoas aqui na plataforma, esse pessoal tá esperando pra ir pra Princesa Isabel, pra Taperuá, mas já que você perguntou o destino mais conhecido, mais procurado. Campina Grande, aqui dentro de João Pessoa. Inclusive, chegou o ônibus agora, que geralmente faz o trajeto de Campina Grande. Acabou de chegar, foi só pra lá de Campina, que ele chegou aqui e vai estacionar. E, em seguida, o pessoal vai embarcando pra Campina também. São viagens que saem com muita constância, mas dentro de Campina também tem Guarabira, tem, aliás, dentro da Paraíba ainda tem Guarabira, tem também Cajazeiras e Souza, além de Patos. Esses são os destinos mais procurados dentro do estado. Fora tem Recife, tem Natal. O pessoal vai muito pra esses lugares. Vamos mostrar um pouquinho mais da movimentação aqui. Acho que dá pra ver lá dentro o Azaf mostrando pra gente. O pessoal passando lá da área de espera pra essa área do embarque aqui. E muitas pessoas com muitas malas, se organizando mesmo pra levar algo pra passar esse fim de ano no interior, muitas vezes, ou até fora do estado. Licença, bom dia, tudo bem? Rapidinho, a gente tá ao vivo. Vai pra onde? A gente tá conversando com algumas pessoas sobre como é que tá sendo essa mudança, essa saída. No final do ano, tá indo pra onde? Eu tô indo pra Campina Grande. É o destino mais procurado aqui dentro do estado. Quem você vai encontrar por lá? Então, eu marquei pra sair com alguns amigos. Então, a gente vai se reunir e vai conversar um pouco e brincar. Algo mais no núcleo ali, mais fechado mesmo. Sim, só algumas pessoas pra evitar o aglomeramento, né? Obrigado, viu? Agradeço demais. Uma ótima viagem pra você. E é isso. Lembrando que do dia 21 até hoje, a rodoviária tava esperando aí 41 mil embarques e 38 mil desembarques. Uma redução de 7% no movimento. Assim, a gente percebe que tá bem movimentado. Volto com você, Jace. Eita, danado! Muita gente viajando, viu? Muita gente viajando pra Guarabira, pra Campina Grande. Olha, falando de via...